Eu vou te dizer quando tiver de dizer aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que eu quero dizer E tu vais ouvir o que eu tenho que fazer quando eu quiser dizer Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu não vendei Antes de medo, em segredo, guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô me ligando pro que vão dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado, que se dane um mundo eu só quero você Oh, eu tô apaixonado, eu tô contando tudo e não tô me ligando pro que vão dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado, que se dane um mundo eu só quero você Meu microfone é duro como uma banana, pergunta a Tatiana Can't do homem Can't do homem E aí